Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português ruim pra dançar Conheci uma americana que me deu uma grana só pra me ajudar No quartinho no fundo da casa, toda noite ela vem me olhar Ela diz Fogmobis, Fogmobis, I love amor 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 Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra dançar Conheci uma americana Que me deu uma grana só pra me ajudar No quartinho no fundo da casa E toda noite ela vem Vê assim, ó Ela diz Pogmob, Pogmob, I love, amor 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 Bora Eu falei forró Bora, bora Repetório novo, papai